Sub-Zero Wings Ó contra a Megan Fox, tá ligado? Ela é a Nitara Esse jogo é massa pra caralho, mano Tomei Ó o cara joga pra caralho, mas também só pega o cara forte agora, tá ligado? Só pega o cara deus ancestral, semideus, só cara poderoso Mas eu também sei jogar Não contava com a minha astúcia Toma Cortei já Ah, defendeu Um, os dois na dúvida Caiu, toma, mas com força Sub-Zero Au Ô filho da mãe Nossa, o que que eu tentei? Um D2, cara Nenhum acerta ninguém Agora eu vou matar ele sem dó Chega essa palhaçada Peguei Aê, te enganei, bobo Já era, trouxa Toma Sub-Zero Toma um beijinho da morte Toma um beijinho da morte Ben, mei peguei da morte Aê, te enganei da morte E te enganei da morte E te enganei da morte Obrigado.